Viemos até a Delegacia de Polícia Civil em Alta Araguaia e falamos com o delegado Marcos Paulo, que faz um balanço de tudo o que aconteceu durante a semana. Essa semana tivemos, como todas as outras, várias ocorrências. Eu estava de plantão durante essa semana, que além de atender Alta Araguaia, a gente também atende Alto Garças, Alto Taquari, Ponte Branca e Araguainha. E além das ocorrências que chegam na delegacia todos os dias, às vezes, mediante registro de boletim de ocorrência, estelionato, perda de documentos, Maria da Penha, temos muitas ocorrências de Maria da Penha, infelizmente, mas os flagrantes que ocorreram nessa última semana, as ocorrências de destaque, foi um acidente, infelizmente, grave, que nós tivemos ontem, na Curva do Oeste, que vitimou dois jovens. Ontem, no final do dia, volta das 18h30, mais ou menos, nós recebemos informação de que tinha ocorrido um acidente ali na Curva do Oeste, encaminhamos a perícia, a Politec, solicitamos o apoio da perícia, a polícia militar já estava no local, o Corpo de Bombeiros, e, infelizmente, constatamos a morte de dois jovens, um de 19, um de 20 anos. As investigações prosseguem para a gente verificar a dinâmica do acidente, se eles estavam ou não embriagados, como que foi a ultrapassagem, enfim, quando a gente receber os laudos, a gente vai poder dar um resultado definitivo desse acidente. Além desse fato, tivemos ao longo da ocorrência, ao longo da semana, ocorrências referentes a tráfico de drogas, tivemos duas ocorrentes de tráfico de drogas, que está recorrente aqui na cidade. Aquilo que eu tenho falado, o tráfico de drogas é a mãe de todos os crimes, e, geralmente, está associado a crimes que ocorrem na cidade de furto, roubo, enfim, esses delitos. Tivemos também duas ocorrências de embriaguez ao volante, que também é recorrente aqui na cidade, e, além, como eu disse, outras ocorrências aqui na cidade de Maria da Penha. Durante essa semana que se passou, houve um caso no qual uma pessoa foi encontrada morta em sua residência. Você tem mais informações do que aconteceu? É, realmente, tivemos esse caso, se não me engano, é um senhor, foi encontrado sem vida na sua residência. As investigações apontam que foi morte natural. Nós solicitamos, igualmente, perícia, e estamos aguardando o resultado da perícia para confirmar ou não se foi morte natural. Mas, aparentemente, tudo aponta que sim, que é morte natural. Lembrando também que aconteceu, há um tempo atrás, a operação de escarrilhamento. Você pode me dizer mais informações sobre esse caso? Sim, assim que eu assumi a delegacia de Altaraguaia, eu assumi aqui em abril de 2022. Já estava em andamento a investigação grande aqui, que envolvia uma organização criminosa dedicada ao furto de grãos e combustível da empresa Rumo. E, logo em seguida, saiu a decisão judicial concernente a mandados de busca e apreensão, prisão dos envolvidos nesses crimes. Nós estartamos essa operação, salvo engano, em setembro de 2022. Naquela ocasião, nós fizemos a prisão de vários envolvidos e também fizemos a apreensão de vários veículos e bens associados a esses crimes. E, agora, recentemente, um dos envolvidos, que ficou preso bastante tempo, hoje ele responde de liberdade, ele solicitou que o veículo dele fosse devolvido, o qual o juízo da Sétima Vara de Cuiabá, que é responsável por organizações criminosas, indeferiu o pedido, com base nas nossas investigações, que apontam que esse bem foi adquirido em função do produto do furto. Então, por esse motivo, o juízo da Sétima Vara indeferiu o pedido. Salienta-se também que há outros envolvidos e as investigações continuam. A partir dessa operação, reduziu consideravelmente essa prática de furto de combustível e grãos na região, porque nós atacamos a principal organização criminosa que praticava esses delitos aqui na cidade, mas nós notamos que existem outros envolvidos. As investigações continuam e pode ser aí que a gente possa indiciar novos suspeitos e envolvidos nessa prática de crime aqui na empresa da cidade. Lembrando também que está acontecendo uma operação de procurados, tem muitas pessoas que estão forajadas da polícia. Você poderia estar falando para a gente sobre? Exatamente. Quando nós chegamos aqui, nós também detectamos que existiam mais de 50 mandados de prisão em aberto. Ou seja, as pessoas cometeram os crimes, foram julgadas e o Poder Judiciário determinou a prisão dessas pessoas. E essas pessoas estavam foragidas. E aquilo que eu digo, tão pernicioso quanto a prática do crime é a certeza da impunidade. Então, nós não podemos permitir que essas pessoas que cometam esses crimes não sejam alcançadas pelo Poder Judiciário e paguem pelo que cometeu. Então, nós resolvemos sistematizar esses mandados de prisão. Inicialmente, nós fizemos um levantamento juntamente com os policiais aqui da delegacia. Identificamos que mais ou menos desses 50 mandados de prisão que estavam em aberto, alguns os investigados, alguns tinham falecidos, outros, inclusive, estavam presos em outras unidades em função de ter cometido outros crimes. E nós resolvemos concentrar essas informações, inclusive, no site, no Instagram da Polícia Civil aqui de Altaraguaia, de modo, ao mesmo tempo que a gente possa organizar isso, a população possa contribuir nos informando o paradeiro desses foragidos. E temos tido sucesso desde então. Hoje nós estamos com 22 foragidos. Essa lista já esteve bem maior. Hoje nós estamos com 22 foragidos. E quase sempre, o sucesso da captura desses foragidos é graça ao trabalho da imprensa, ao trabalho de vocês e, principalmente, ao trabalho da sociedade que nos informam de maneira sigilosa o paradeiro desses foragidos e a gente consegue capturá-los. Obrigado. Obrigado. Obrigado.